Não é uma ação individual, e muito menos individualista. Olha, para celebrar, inclusive, são chamados de constituir uma Assembleia. A grande confusão nossa, paroquial, é quando eu quero ser o centro. Vou falar bastante aqui disso. Quando eu quero ser o centro. E olha que tem lugar que o coitado do Jesus, se ele chegar, ele é derrubado lá fora. Aqui sou eu. Olha assim, olha, atrás tem asilo, atrás tem creche, atrás tem casa da memória, que fundou a congregação, tem governo geral, é um mundo de coisas lá. Então, a gente fala, tem essa toalha, é o carístico, tem uma freira para ser santa. É um bom danado, tudo na mesma paróquia. Aí, a irmã chegou e falou assim, Padre Joel, tudo certo no Corpo dos Cristos. Eu falei, até ontem eu estava preocupado, irmã. Ela disse, qual era a preocupação? Eu não sabia se Jesus vinha ou não. Eu sei que eu sabia, mas eu não sei. Mas ontem a prática ligou falando que vinha. Aí, a irmã de Paloranó, eu falei, não, tudo. Eu falei, sim, já foi assim, viu, eu me preocupava, é tema 1, 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 mas faz com o quê? Aí, a irmã de Paloranó, fica mais na verdade, tem horas e, de repente, ele não é convidado. Porque eu sou o centro. Isso pode ser o padre, pode ser o leitor, pode ser o cantor. A equipe de canto acha que é a melhor equipe do mundo. e canta terrivelmente mal. É mais uma coisa, né? Eu também também, é. É um desastre, você acha, né? Vamos lá. Eu não sei se você que acha ouvindo. Eu já falei, eu ouvi o que é aquele coisinho de bom no ouvido. É bom comprar as vezes. Isso. Então, veja, o importante para nós é o seguinte, olha, Então, não é, é uma assembleia, é uma assembleia. Olha que bonito lá está. Eu tenho um monte de aparelho aqui, mas olha que bonito. Olha, uma assembleia litúrgica, forma juntos um corpo comunitário. Esse corpo é quem? O próprio Jesus Cristo. São os cristãos reunidos. Olha, esse corpo junto. Olha o livro. Ora, adora, quem diz, oferece, canta, a uma só voz, a uma só alma, a um só coração. Olha o livro. Olha aqui para nossos paróquias. Tem hora que tem alguém lá. E eu sou assim. Olha aqui, que de canto diz o seguinte, Quando você começa a cantar, ouça a voz da assembleia. E quando a assembleia vai cantando, você vai afastando o microfone. Mas tem lugar que você vai fazer o quê? É o livro mais próximo, para que todos ouçam a sua. Olha, é um corpo que ora, adora, bendiz, oferece, canta, a uma só voz. Uma só alma e um só coração. Olha que divino. Olha, pressa, olha aqui.